Há pouco menos de 20 anos atrás existia um jogador realmente completo em todos os aspectos. Força, precisão, velocidade e inteligência eram só um pouco das suas características. Os italianos o chamavam de imperador porque ele era alto, imponente e muito forte. As crianças nas ruas diziam que uma vez ele chutou a bola tão forte com a perna esquerda que a rede do gol rasgou. Mas infelizmente, uma ligação acabaria com a sua vida e também com a sua brilhante carreira. Adriano tomou algumas decisões bem difíceis ao longo da sua carreira. Como muitos outros brasileiros, Adriano começou da pior maneira possível, em meio a muita pobreza e miséria. Adriano era tão pobre que no seu primeiro time juvenil, ele ainda jogava descalço porque não tinha chuteiras. Em meio às vielas estreitas e casas coladas uma nas outras da Vila Cruzeiro, um menino chamado Adriano Leite Ribeiro abriu os olhos para o mundo em 17 de fevereiro de 1982. Crescendo em um ambiente onde a esperança era tão escassa quanto o espaço, Adriano encontrou no futebol não apenas uma rota de fuga, mas um caminho para a redenção. A comunidade da Vila Cruzeiro era marcada pela pobreza e pela violência, e poderia facilmente ter descrito um futuro triste para o Adriano. Mas dentro dele ardia uma chama inextinguível, um desejo de sair daquela situação que cercava sua família. O futebol tornou-se sua voz, sua expressão, e a cada chute na bola, era um grito de desafio contra o destino que parecia pré-escrito. O seu maior sonho era ficar rico e comprar um carro, mas ele era muito ruim no futebol, tão ruim que os seus amigos chamavam de pipoqueiro, desde cedo. A sua única qualidade era a força, então vendo que o futebol era a sua única porta para uma vida melhor, ele acabou treinando todos os dias e levando muito a sério, porque achava que não tinha outros talentos. Então aos 9 anos de idade, chegou na base do Flamengo, jogando como lateral esquerdo. Na base, Adriano conquistou vários títulos, inclusive no futsal, já dando indícios de que seria um grande jogador, só que não na lateral. Isso só foi mudar aos 17 anos de idade, quando Carlos Alberto Torres, o maior lateral da história da seleção brasileira, enxergou a sua força e decidiu colocar ele de centro avante no time profissional do Flamengo. Carlos Alberto Torres, além da viva do futebol, viu o além do menino da lateral. Ele viu a força, a garra e o coração de um centro avante. Com um olhar de gênio, ele reposicionou Adriano, transformando ele no que futuramente seria o temido imperador. Era o começo de uma era, o despertar de um ídolo que superaria todas as expectativas. A sua estreia no rubro negro aconteceu em fevereiro de 2001, e o seu primeiro gol foi marcado apenas 4 dias depois, contra o gigante paulista São Paulo. Quando o Flamengo perdia de 1 a 0, Adriano entrou, marcou um gol e deu 3 assistências. Com um placar de 5 a 2, no final da partida, o Flamengo sabia que ele poderia se tornar o próximo Ronaldo Fenômeno, e estava desesperado para manter o atacante. Mas à medida que o seu talento era lapidado, o nome de Adriano foi se tornando mais conhecido na Europa. E foi na metade de 2001 que a Inter de Milão comprou a jovem promessa com um contrato de 2 anos, trocando por Van Petta, que não conseguiu se firmar e foi devolvido em troca do Adriano. Naquela época, o Ronaldo Fenômeno já estava dominando totalmente a Europa na Inter de Milão, e começou a circular a ideia de que Adriano seria o seu sucessor. Então, a Inter, que já estava lidando com a lesão no joelho do próprio Ronaldo, decidiu que seria o momento perfeito para contratar o Adriano. O Ronaldo se encarregou de ensinar tudo para o Adriano quando chegou a Inter, e isso incluía algumas coisas que ele tinha aprendido, como por exemplo, como se comportar em campo, como lidar com os torcedores, e de acordo com o próprio Adriano, também o ensinou a passar noites em hotéis com uma mulher diferente a cada noite. Adriano, com a esperança de um mar azul de torcedores em seus ombros, virou o Santiago Bernabéu de cabeça para baixo com um gol de falta que era puro cinema. A bola incorporou uma trajetória perfeita, anunciando ao mundo que o novo aço brasileiro tinha chegado na Europa. A vitória por 2x1 sobre o Real Madrid era apenas uma palinha do que ele poderia oferecer ao futebol europeu. Só que tinha um problema aí. O palco da Inter de Milão estava repleto de lendas como Ronaldo, Recoba e Vieri, nomes que pesavam muito no futebol. A frustração tomou conta, porque apesar do talento inegável do Adriano, ele entrou em uma disputa de posição muito grande. Em seis meses, apenas 14 jogos marcaram a presença do jovem Adriano. Era um talento à espera de sua vez, um gênio contido pela realidade de um esporte onde nem sempre os melhores têm o seu lugar ao sol. E às vezes é necessário sentar longe da janela. A diretoria da Inter diante desse problema decidiu por uma decisão arriscada, emprestar o Adriano a Fiorentina. O clube italiano, mergulhado em uma crise financeira devastadora, estava à beira do colapso, com o rebaixamento e a falência batendo a porta. Era um cenário desanimador, um palco onde poucos desejariam atuar. Mas foi em Florença, entre as sombras da incerteza, que Adriano encontrou a sua luz. Contra todas as probabilidades, ele não apenas se juntou à equipe, mas brilhou como a estrela principal, deixando Miatovich e Sanz para trás. Em meio a um time fraco, Adriano se tornou o farol da esperança. Em janeiro de 2002, quando o relógio marcava os últimos minutos, Adriano surgiu como um raio para o Fiorentina. Seu gol nos acréscimos contra o Tevo foi um sopro de vida, um ponto arrancado das garras do desespero. Era como se cada jogo fosse uma batalha, e o Adriano um guerreiro praticamente jogando sozinho. Contra a Roma, sua cobrança de falta foi um grito que ecoou pelo estádio, um anúncio que ainda lutavam contra o rebaixamento. E mesmo na derrota para Juventus, deixou a sua marca, um lembrete de que jamais se renderia. A Fiorentina pode ter caído, mas o Adriano se ergueu. Seis gols em 15 jogos, o artilheiro da equipe na Série A. Ele mostrou ao mundo que mesmo não conseguindo manter a Fiorentina na Série A, a temporada foi incrível. A temporada 2002-2003 chegou carregada de expectativas para o Adriano, que já esperava pela sua volta triunfar ao Inter de Milão. Mas o destino, caprichoso e cruel, tinha outros planos. Hernán Crespo, o argentino estrelinha do momento, foi escolhido para ser a outra metade da dupla com o Vieri, deixando o Adriano à sombra da frustração. Era como se as portas se fechassem uma a uma para o Adriano. Cada negação, um golpe em busca por reconhecimento. A ideia de voltar para o Brasil começou a parecer não só uma opção, mas um refúgio, um lugar onde a felicidade ainda poderia ser encontrada ao lado do seu pai. Mas então surgiu uma luz no fim do túnel, o Parma. Em uma troca que enviou o Cannavaro e Almeida para a Inter, Adriano encontrou um novo lar. O Parma, recém-coroado com a Copa da Itália, era um time em ascensão há alguns anos, uma promessa de novos começos para ele. Era a chance de Adriano reacender a chama da sua carreira, de mostrar ao mundo que, mesmo diante dos problemas, sua determinação era inabalável. Adriano chegou ao Parma carregando a esperança de um novo começo. Com o apoio dos brasileiros Júnior e Tafarel, ele não estava mais sozinho em terras estrangeiras. A motivação era grande, o ambiente no Parma era o solo fértil que sua carreira precisava para florescer. Com uma fome insaciável de gols, Adriano desencadeou uma tempestade no campo, marcando 17 vezes em 32 jogos. Na Série A, sua marca impressionante de 15 gols em 28 jogos foi um testemunho da sua ressurreição futebolística. Ele foi a força propulsora que levou o Parma ao quinto lugar, abrindo as portas para a Europa League depois de muito tempo. Ao lado de Adrian Mutu, formou uma dupla ofensiva temida, uma sinfonia de ataques que ressoava pelos estádios da Itália. Juntos, eles eram mais do que jogadores, eram poetas da bola, artistas do gol. O brilho de Adriano era tão intenso que atraiu os olhares cobiçosos de gigantes como o Barcelona, já que precisavam de um centroavante parecido para rivalizar com o Ronaldo no Real Madrid. Mas nenhuma negociação acabou indo para frente entre ambas as partes. Adriano, em uma fase muito boa, começou a se destacar consistentemente, até mesmo na seleção brasileira. Sua presença foi sentida na Copa das Confederações de 2003, onde apesar da eliminação precoce da seleção na fase de grupos, sua performance sinalizava o início de uma nova era. Era evidente que ele estava no caminho certo para suceder o Ronaldo Fenômeno, um ícone que ainda era ativo e reverenciado, especialmente depois da conquista do pentacampeonato da seleção. Mas com muito talento e determinação, ele estava pronto para assumir esse legado e criar a sua própria história de sucesso. Na temporada de 2003 e 2004, o destino testou Adriano como aprovação cruel. No auge de sua arte pelo Parma, onde cada toque na bola era um gol, uma lesão acabou pegando ele desprevenido. Foram dois meses e meio de uma pausa forçada, um silêncio agonizante para os fãs do Didico, um desafio para o craque. Mas como toda grande história, o problema foi apenas um começo para um triunfo ainda maior. Adriano não se deixou abater. Com o seu amor pelo futebol que ardia em seu peito, ele voltou ao campo sagrado da Inter de Milão, não apenas para jogar, mas para reinar. Era janeiro de 2004, e o mundo assistiu, hipnotizado, enquanto Adriano tecia... Cada jogo era um grito de superação, cada partida uma prova de que a sua fase esplendorosa estava apenas começando. Com o manto azul e negro da Inter, e o verde e amarelo da seleção brasileira pulsando em seu coração, Adriano foi fundamental para levar o seu time à glória da Champions League de 2004 e 2005. A cada jogo, ele não apenas marcava gols, ele gravava o seu nome na história, mostrando que a verdadeira grandeza é forjada no fogo da superação. Era a final da Copa América de 2004, e o palco estava montado para uma virada totalmente dramática. O Brasil, liderado pelo técnico Parreira, enfrentava a Argentina com um esquadrão não de estrelas, mas de jogadores determinados. Entre eles, Adriano, o atacante cuja fome de gol só era superada pela sede de vitória. A final se desenrolava como um final de filme hollywoodiano, com a Argentina à frente, ostentando o placar de 2x1 que já parecia estar com o caneco na mão. Os minutos finais escorriam como a areia entre os dedos, e a esperança brasileira pendia por um fio. Então, aos 45 minutos, o destino sussurrou para o Brasil. 3 minutos de acréscimo foram lançados, 3 minutos para mudar tudo. A Argentina substituiu os jogadores, tentando matar o tempo, enquanto as vozes de comentaristas e narradores ao redor do Brasil já davam o título aos rivais. Mas os deuses do futebol, imprevisíveis como sempre, tinham outros planos. Aos 47 minutos, Renato lançou uma falta na área argentina, um convite a uma armadilha. A defesa afastou, mas apenas momentaneamente. A bola encontrou Diego, que com um olhar traçou o destino de um país inteiro. E então, ela chegou aos pés do Adriano, e com uma puxeta, ele enganou o zagueiro, e com um canhão da sua perna esquerda, enfiou um chute que rasgou o ar e o coração argentino. O goleiro Abondasieri pôde apenas testemunhar o espetáculo. Gol. Um gol que não era apenas um número no placar, mas um grito de resistência, um hino de superação. O empate levou a partida para os pênaltis, onde o Brasil triunfou por 4 a 2, com Adriano convertendo a primeira cobrança. Foi mais do que uma vitória, foi a consagração de um ídolo, a ascensão de um verdadeiro herói. Adriano, o artilheiro, o melhor jogador, o homem do momento decisivo, gravou seu nome na história, não apenas com a bola, mas com a bravura da sua alma. Ele relembra aquele gol, aquele momento mágico, como um presente do céu. Um presente que ele, e todo o Brasil, guardará para sempre como um tesouro. Era o gol que definiu uma carreira, o gol que ecoará por gerações e gerações, como a prova de que, no futebol, milagres acontecem nos minutos finais. E lendas nascem no último sopro do apito. Já no ano de 2004, Adriano não era apenas um jogador, ele era um titã do futebol, um colosso que dominava os campos da Itália, com a majestade de um imperador. Sua campanha pela Inter de Milão, foi uma sucessão de vitórias, onde cada gol era uma demonstração de grandeza. Com 14 gols em 15 jogos, ele não apenas venceu, ele reinou. A FIFA o reconheceu como o sexto melhor jogador do mundo naquele ano, uma honra que poucos alcançam e muitos desejam. Seus gols não eram meros acertos, eram obras-primas, como o lendário gol contra o Valencia na Liga dos Campeões, um jogo que a Inter dominou com um triunfo esmagador de 5 a 1. Ainda assim, na temporada de 2004 e 2005, Adriano foi uma força imparável, marcando 28 gols em 48 jogos. Sua contribuição foi decisiva para a conquista da Copa da Itália pela Inter de Milão, onde seus dois gols na final contra a Roma foram a prova incontestável de seu talento excepcional. E assim, com o carinho e a admiração da torcida azul, ele recebeu o apelido de Imperador, o título mais alto e nobre que alguém poderia receber. Um título que destaca a sua influência, o seu domínio e a sua capacidade de inspirar e emocionar o público que o assistia. Adriano, o Imperador, se tornou sinônimo de gigante no futebol, uma verdadeira lenda no esporte mais amado do mundo. Ibrahimovic, outra lenda sueca que jogou com Adriano na época, comentou sobre o brasileiro anos depois em sua biografia. Joguei com grandes campeões, viu meu ídolo Ronaldo Fenômeno jogar contra mim, mas o que eu senti que poderia durar mais foi o Adriano. Ele conseguia chutar de todos os ângulos, ninguém conseguia derrubar ele, ninguém conseguia pegar a bola dele. Ele era um verdadeiro animal. E a sua habilidade era uma combinação perfeita de força bruta e precisão cirúrgica, um canhão letal que garantia golaços que ficariam eternizados na memória de todos os torcedores. Ivan Córdoba, o zagueiro da Inter, viu nele a união perfeita entre a explosão do Ronaldo Fenômeno e a elegância do Rivelino. O Adriano estava destinado a ser mais do que um jogador excepcional. Ele estava a caminho de se tornar uma lenda, um nome gravado na história do futebol com letras de ouro. Mas foi nesse momento que a sua vida desabou e tudo não passou de um sonho. O Adriano estava treinando em um dia qualquer no CT da Inter, quando uma ligação trouxe a notícia que ninguém está preparado para ouvir. O seu pai, Almir, tinha partido, vítima de um infarto. Naquele instante, uma sombra caiu sobre o brilho da sua carreira. A tristeza tentou se esconder atrás do semblante do guerreiro, mas a dor era profunda, um abismo que se abriu no seu coração. Javier Zanetti, companheiro de equipe e amigo do Adriano, testemunhou o grito do Adriano, um som que ecoou pelas paredes do CT, um lamento que nenhum filho deveria emitir. A partir daquele dia, a família Inter se uniu ainda mais em torno do Adriano, oferecendo a ele um obra fraterno em meia tempestade. Adriano continuou a jogar, a marcar gols, sendo cada um uma homenagem ao céu, um tributo ao pai que o inspirou a ser grande. Zanetti, com a sinceridade de quem compartilhou dores e muitas vitórias, reconheceu que a luta do Adriano contra o luto do seu pai, foi a batalha mais árdua, uma que nem mesmo a fraternidade de uma equipe inteira poderia vencer sozinha. Para o Zanetti, essa foi a sua maior derrota, não em campo, mas em toda a sua vida. Tempos depois, Adriano deu uma declaração que todos já sabiam. Eu realmente não queria falar sobre isso, mas vou ter que dizer que, depois daquele dia, meu amor pelo futebol nunca mais foi o mesmo. Ele amava o futebol, então eu amava o futebol. Simples assim. Era o meu destino. Quando joguei futebol, joguei pela minha família. Quando marquei, marquei pela minha família. Então, quando meu pai morreu, o futebol nunca mais foi o mesmo. Só eu sei aquilo que eu sofri. A morte do meu pai deixou um enorme vazio na minha vida. Me sentia muito sozinho. Depois dele partir, tudo ficou pior, porque senti que estava totalmente isolado. Estava sozinho na Itália, triste, deprimido e comecei a beber. Eu só estava feliz quando bebia. E fazia isso todas as noites. Bebia tudo aquilo que colocava nas mãos. Vinho, whisky, vodka, cerveja. Aquele foi o meu fim. O meu herói tinha partido. Logo em 2005, o craque voltou a brilhar pela seleção brasileira na Copa das Confederações, quando formou uma versão do Quadrado Mágico ao lado do Kaká, Ronaldinho e Robinho. Em campo, o craque marcou contra a Grécia, deixou dois contra a Alemanha na semifinal e marcou dois golaços na goleada de 4x1 sobre a freguesa argentina na grande final. Em jogo perfeito do time de Parreira que só aumentou a esperança do Hexa no ano seguinte. Mais uma vez Adriano gabaritou o torneio, foi o artilheiro. Ali foi provavelmente o último grande ato do craque pela seleção brasileira. A partir de 2006, a trajetória da Adriano tomou um rumo muito triste. O brilho das suas atuações começou a se ofuscar diante de uma vida noturna e intensa e manchetes que destacavam mais as suas noitadas do que os seus feitos dentro de campo. Na Copa do Mundo, a forma física já não era a mesma e os gols simplesmente não saíam mais como antes, deixando o sabor amargo após a despedida frente à França de Zidane. Na Inter, a sombra de gigantes como Ibrahimovic e Crespo fez com que o Imperador tivesse um papel secundário, estando mais presente no banco de reservas do que nos gramados. A saudade de casa, dos amigos e da Vila Cruzeiro pesava em seu coração, trazendo pensamentos sombrios que apenas o amor da sua mãe conseguia afastar. Era um tempo de provação, onde a carreira do atacante parecia caminhar para um fim prematuro. Mas como em toda grande história, o destino reservava um novo capítulo. Em 2006 e mais precisamente 2009, um vislumbre de esperança surgiu, prometendo a redenção de um ídolo que ainda tinha muito a mostrar ao mundo do futebol. Em novembro de 2007, o presidente da Inter decidiu emprestar o Adriano ao São Paulo, que teria o atacante para o primeiro semestre de 2008. Fora de forma e entrega as bebidas, o Imperador teve a chance de recuperar o seu bom futebol para voltar à Europa com a chave de ouro no segundo semestre. E por um momento, todos acreditaram nisso. Adriano fez bons jogos e marcou 17 gols em 28 jogos, sendo 6 pela Copa Libertadores. O Imperador ajudou o Tricolor a se classificar para as quartas de finais do Continental, mas o São Paulo acabou sendo eliminado pelo Fluminense. O retorno de Adriano em Inter de Milão foi marcado por um encontro com o Special One José Mourinho, que viu além do jogador, o homem por trás do título de Imperador. Mourinho estendeu a mão, ofereceu oportunidades em campos e muitos conselhos, na esperança de reacender a chama, que uma vez ardeu tão brilhantemente. No entanto, a luta de Adriano era contra adversários mais sombrios que aqueles encontrados nos campos de futebol. A bebida tornou-se um refúgio, os treinos foram deixados de lado, e a saudade de casa o levou de volta à Vila Cruzeiro, longe dos holofotes e expectativas. Em 2009, a Inter e Adriano seguiram caminhos separados, um adeus que parecia oscilar o fim de uma era. O atacante, então, decidiu se afastar do jogo que tanto amava, mas o destino ainda guardava um capítulo para essa história. O Flamengo, seu lar de coração, abriu as portas para o filho pródigo, em maio de 2009, oferecendo um palco para o que poderia ser o ato final ou o renascimento de uma lenda. A torcida fez a festa e o ambiente era o melhor possível para o imperador recuperar a sua alegria. E pelo menos naqueles meses, ele conseguiu. Logo em sua reestreia, marcou o gol na vitória sobre o Atlético Paranaense, e jogo após jogo, se entendeu perfeitamente com o ídolo Petkovic e com o Emerson Sheik. O Flamengo aproveitou as bobeadas do São Paulo e do Palmeiras ao longo da campanha, e mais regular, chegou à última rodada dependendo só de si para ser campeão. Em um maracanã lotado, venceu o Grêmio e conquistou o título brasileiro de 2009, o primeiro desde 1992. Adriano, com 19 gols, foi o artilheiro do torneio e eleito o bola de ouro pela revista Placar. Em 2010, a saga de Adriano foi marcada por alguns lampejos do craque que ele já foi. Ainda que a sua habilidade em campo fosse inegável, desafios fora das quatro linhas começaram a sombrear o seu legado. A Roma viu o potencial em seu talento e decidiu levar de volta ao futebol europeu, mas o sucesso que todos esperavam não se concretizou, e Adriano deixou o campo sem balançar as redes em suas oito aparições. A volta ao Brasil vestindo a camisa do Corinthians trouxe um lampejo de esperança. Um gol crucial contra o Atlético Mineiro no Paquimbu reacendeu a chama de um campeão, contribuindo para a conquista do título brasileiro de 2011. No entanto, foram apenas quatro jogos, um gol e uma lesão no tendão de Aquiles que adicionou mais um obstáculo em seu caminho. O peso da expectativa se tornou literal, com Adriano lutando contra a balança com 101 quilos, um fardo pesado para qualquer atleta. Cirurgias e recuperações marcaram os anos seguintes, e desavenças com o técnico Tite e o diretor Edu Gaspar no Corinthians pavimentaram a sua saída. Passagens pelo Atlético Paranaense e Miami United foram capítulos finais menos gloriosos, até que em 2016, Adriano decidiu que era hora de encerrar a sua jornada nos campos, pendurando as suas chuteiras e deixando para trás uma carreira de triunfos, turbulências e, acima de tudo, uma história humana de superação e resiliência. Os vastos problemas depois do falecimento do seu pai marcaram bastante a trajetória de Adriano, mas é fato que em seu auge o jogador foi um dos melhores do mundo e poderia ter alcançado o topo se não tivesse sofrido com a luta causada pela ida do seu pai. No auge da sua carreira, ele partia para ser uma das marcações nos campos de futebol como um touro diante de uma bandeira vermelha, mas o falecimento do seu pai trouxe uma noite sem estrelas para o seu mundo. Eu só tinha 24 anos, refletiu Adriano, uma voz que ressoava com a dor da perda. Mesmo que eu tenha marcado muitos gols na Série A ao longo desses anos, e mesmo que os torcedores realmente me amem, minha alegria se foi. Essas palavras carregadas de dor revelam a batalha silenciosa contra o inimigo que roubou mais do que a sua alegria, roubou um pedaço da sua alma. Adriano, o ídolo, o imperador, o herói de muitos, se encontrou em um campo de batalha muito diferente, lutando para reencontrar a luz que uma vez brilhou tão forte. Foi o meu pai, sabe? Disse ele e com essas palavras expressou a profundidade de sua perda. Assim como para todos os homens, para Adriano, a maior batalha é aquela que se trava longe dos olhos do mundo, no silêncio do coração, como ele mesmo expressou. Eu não poderia simplesmente apertar um botão e me sentir eu mesmo novamente. Eu precisava dele, precisava do meu pai, mas meu herói, infelizmente, tinha partido. E aí Amém.